Boa noite, São Paulo. Hoje é Taiwan do Globo Esporte. Eu queria que você comentasse quais foram as maiores dificuldades do Flamengo na partida na sua visão. E se as mudanças no Métis Tulaque foram muitas, foram todas por questão física, por favor. Sim, agora, depois do jogo com Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Eu puse o time que estava melhor para hoje. Em relação ao jogo, penso que o time teve um primeiro tempo de muito domínio, sem muita ocasião. No segundo tempo, nos quedamos um pouco. O Flamengo nos empatou e aí o time reacionou e tentou. Mas, bueno, lamentamos este resultado porque veníamos a ganhar o jogo. São Paulo, aqui do teu lado esquerdo, Gustavo Henrique. Teus times sempre foram times de muita intensidade dentro de campo. E hoje a gente chega, segundo jogo consecutivo, que a gente vê um Flamengo lento dentro de campo, com os passes passados. E a gente vê que não falta trabalho. Você está lá e a gente vê que os jogadores tentam fazer o melhor. O que você acha que está faltando para ser aquele time do Flamengo com a cara do Sampaoli? Ter mais intensidade no ataque, mais verticalidade, muito tempo do jogo. Mas, eu sempre digo a mesma coisa. Pouco tempo, jogos muito sobre, muito seguidos. Então, manter a intensidade com tantos jogos é, às vezes, complicado. Hoje o dia, o time não teve a intensidade do jogo contra o Fluminense, que teve muito gasto aí. Então, sentiu por aí a pressão do rival no segundo tempo. Sampaoli, boa noite. Eu queria saber o que se dá essa queda de rendimento desde o jogo contra o Fluminense. A gente até chegou a comentar que contra o Fluminense foi a melhor exibição do Flamengo esse ano. E depois, contra o Corinthians, o Flamengo não teve uma grande exibição. Um gol ali no finalzinho, importante até, para trazer a vitória. Mas o time vem caindo muito nessa questão de intensidade. Hoje, no segundo tempo, o Flamengo praticamente não chegou ao gol do New Blance. E o New Blance foi superior. O que está acontecendo assim? Você está com muita dificuldade para poder acertar a forma física da equipe? Eu, hoje analisado a forma física, eu penso que, sim, o time está tendo alguns problemas físicos Então, em relação à intensidade que eu penso que tem que jogar, tem reações de jogadores com fatiga, com merma de rendimento, com lesão. Então, é um processo. Eu quero muito mais, mas às vezes o jogador tenta, 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 e às vezes pode, às vezes não pode. Na realidade, é... Em este processo de pouco tempo, quero outra coisa, mas insisto nisso e, e a verdade, é que, com jogo um jogo tão seguido, não está costando muito. Boa noite, professor. Boa noite, Arturo. La pergunta para Arturo. Hace um tempo, há certos comentários sobre como estava a cancha estar monumental quando joguaram. E quisiera saber quais são suas opiniões sobre a cancha estar roa-rebolledo, mais ainda considerando as condições climáticas que lhes tocou o dia de hoje. Boa noite. Boa noite. No, o campo está super bom. Aunque ha llovido muito, mas está bastante bom. No segundo tempo já se sente um pouco, se faz tiras, mas está bom para jogar. Muito melhor do que o Monumental. Olá, professor. Arturo, boa noite. Profesor, o empate de hoje foi um partido parejo e você, que treinou aqui em Chile, quisiera saber qual é sua impressão atual do nível que tem o futebol chileno no contexto sudamericano e como ha cambiado desde que você se foi de cá? Não, a verdade é que não vi muitos equipos, há muitos equipos de chilenos em este tipo de competência. Bem nubulense, como o vi em Baracaná, muito ordenado, muito competitivo. E por os partidos que he visto de Copa Libertadores, pode dar pelea com qualquer equipe. Me parece um equipe que não tem medo de jogar e não tem medo de jogar contra nenhum equipe em nenhum lugar. Boas noites, professor. Arturo, esta pergunta vai para Arturo e tem que ver particularmente com, não com o estado da cancha, mas com a possibilidade de jogar partidos da seleção. Acá o Estere, Roa, Rebolleu, tu apreciação, por exemplo, do público e também do campo de jogo para os partidos que se vieram também a nível da seleção. Não, sim, o disse, falei antes, disse que está perfecto este campo para vir com a seleção. Acho que é um lindo estadio e a gente também merece ver a seleção aqui. Sim, que tal, Arturo? Boas noites. A gente te ha mostrado su carinho hoje, desde que chegaram antes de ayer a la ciudad. Te queria perguntar um pouco por que se fala de tu futuro, que podrias chegar a Colo-Colo, quizás, a final de temporada. Não sei se o projetas, digamos. Não, não o projeto. De verdade que não tenho contrato e estou concentrado 100% em Flamengo, em melhorar este rendimento, em melhorar que o equipo mejore e que podamos ganhar os três títulos que temos por delante. Boas noites. Jorge, o triunfo de dia o teria deixado com uma melhor posição para receber a Racing na próxima fecha. Como evalúas este empate? Como dois pontos perdidos ou como um ponto ganado? Não, para nós, perdidos. Nós venimos aqui a ganhar o partido, a tentar pelear na clasificação rapidamente. Bom, indudablemente, algo que não temos feito bem porque não conseguimos o que venimos buscar. E, bom, temos que seguir aprendendo e melhorando de cara ao futuro. Jorge, para Bío Bío Chile, Italo Sánchez, perguntar-se, mais além dos futbolísticos, passar a lo emocional, que significa para ti volver a Chile, depois de tanto tempo, a uma terra que sabe muito bem o que tu fizeste na seleção chilena? Ah, muitos recuerdos, mas o tempo já passou. Eu viro muito mais o presente. Agradeço muito a valorização que faz a gente de mim aqui neste país e todo o que disfrutamos naquele momento. Então, simplesmente que há muito tempo que não veia e, bom, a verdade que agradeço o recuerdo. Que tal, boa noite, Wilson Ponce de Interactiva. Arturo, o que decía recién o técnico Sampaoli, coincidísse com ele, vocês veniam a buscar três pontos, se levam um. O sorprende o Ñublense? Sim, com o Flamengo se tem que ganhar sempre, em todos os lados. Então, um empate para nós é muito mal. Queríamos o primeiro lugar, assim que a pressão que tem no Brasil é muito forte e todos sabemos. Assim que qualquer coisa que não passe, que não seja os três pontos, nos deixa muito mal para nós. Muito mais, pergunta. Pregunta para Jorge e também para Arturo. Jorge, o que aconteceu no segundo tempo? O Flamengo, no primeiro, ofrecido uma pressão muito afixante e Ñublense, que o deixou sem jogar, mas com o colar dos minutos se foi soltando e no segundo tempo Ñublense pôde fazer mais o jogo. E para ti, Arturo, em Brasil havias dito que Ñublense era um equipe, que não tinha medo, que tinha um bom público, que ia sempre para frente. Você mantém essa opinião depois do empate de hoje? Eu considero que no primeiro tempo tivemos uma boa pressão, tivemos o domínio do partido em toda a faceta. nos falta um pouco concretar algum gol mais nesse momento. No segundo tempo, eu acho que o equipe se parou, nessa obrigatoriedade de pressão e de protagonismo, cediu e Ñublense aprovechou, e depois reaccionou, e, bom, tentou, e pôde, inclusive, no final, ter feito um gol, Pedro, mano a mano, mas me parece que teria sido injusto. Usar o WhatsApp pessoal para atender os teus clientes pode até parecer uma ideia bacana no início, mas... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.